E então, alguém acabou de deixar um bilhete, chegou e deixou um bilhete sobre isso, sobre os cultos de amanhã. Você que está aqui nos visitando, com certeza ficaremos felizes em ter você à tarde, às duas da tarde, amanhã à tarde, eles terão cultos de fita. E se você não estiver fazendo nada, haverá uma das mensagens que você nunca ouviu, serão tocadas e terão uma reunião de oração, e nós esperamos um tempo bom amanhã à tarde, às duas horas. E agora, então, amanhã à tarde, é o culto aqui, um culto de fita. O irmão Dean acabou de me dizer que eles, nós começaremos às duas da tarde, amanhã, e vocês, pessoas que querem ouvir, ouvir a mensagem, ter oração ao redor do altar, você que está buscando o Espírito Santo, alguma coisa, um tempo maravilhoso, a igreja está aberta, é acolhedora, e sempre, qualquer hora que você quiser vir e buscar o Senhor, a igreja está aberta, esperando, e nós estaremos esperando por você. Coloque assim, esperando você amanhã à tarde.